Saudações amigos, queria mostrar aqui como desabilitar a função, a opção de seguidores do seu perfil do facebook o que acontece, quando a pessoa te faz uma solicitação de amizade e você não atende ela é direcionada para uma opção chamada de seguidores é a base do facebook é essa, a interação, então quer que você interaja de qualquer maneira assim, incentiva, para você desabilitar aquela função de seguidores, geralmente fica aqui eu já desabilitei a minha, fica aqui em amigos, seguidores ou seguindo, veja que eu não possuo mais como é que eu faço? venho aqui na roda dentada, configurações, seguidores e aqui em configurações de seguidores quem pode me seguir, você marque amigos, você tem a opção de todos ou amigos marque apenas amigos, pois só os seus amigos irão te seguir que já te seguem automaticamente, então não precisa daquela opção de seguidores pronto, é isso aí, boa sorte e sucesso